Música Esse é o Fusca mais famoso no Brasil Música Guia da saudade dos guias Olha na buzina, olha na buzina Música E aí, e aí, e aí, man Bora no marketing, registra tudo E aí, 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 e aí E aí Música 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 Quem é que está feliz aí, meu grito? Quem é que recebeu 2018 aí de braços abertos? Quem é que recebeu 2018 aí de braços abertos? Cadê o grito dos homens solteiros? É muita mulher solteira, meu irmão. Bora, Playboy! E a Lula. A Lula. A Lula Renatinha. A primeira-dama do Moreno Vinícius. E a Maria Fazendeiro. A Maria Fazendeiro. A Maria Fazendeiro. A Maria Fazendeiro. A CIDADE NO BRASIL 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 Vai, vai, vai bastendo, vai, vai bastendo, vai, vai, vai Sou quem tá feliz, tá um gringo Eita foi gola, irmão, hoje ele tá com tudo Boa, boa, boa Nossa boate E a galera foi doido novo 3, 2, 1 Quem confia no papai do céu aí, dá um gringo O Negão do Barreiro, para o Negão do Barreiro Por que é viajar? Viaja, 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 viaja Viajando de busquinha, viajando, viajando Viaja, 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 viaja Viaja, 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 viaja Alô Paulo, estirando o boneco, ele é a sua esposa, muito obrigado. Vamos lá! Eu tô te falando que é uma viagem mesmo. Uma viagem! Eu tô te falando que é uma viagem mesmo. Eu tô te falando que é uma viagem mesmo. Eu tô te falando que é uma viagem mesmo. Eu tô te falando que é uma viagem mesmo. Eu tô te falando que é uma viagem mesmo. Eu tô te falando que é uma viagem mesmo. Eu tô te falando que é uma viagem mesmo. Eu tô te falando que é uma viagem mesmo. Eu tô te falando que é uma viagem mesmo. Eu tô te falando que é uma viagem mesmo. No meio do pitiu. Eu tô te falando que é uma viagem mesmo. Eu tô te falando que é uma viagem mesmo. Eu tô te falando que é uma viagem mesmo.